Lá em casa tinha um pito Lá em casa tinha um pito E o pitinho pio Lá em casa tinha uma galinha E a galinha e a cor E o pitinho pio Lá em casa tinha um galo E o galo foi lá com a cor E a galinha e a cor Lá em casa tinha o peru Lá em casa tinha o peru Tinha um gato, e o gato um minhau, e o capote Tô pra que o peru bulu bulu, e o galo corococó, e a galinha có E o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro E o cachorro au au, o gato um minhau, e o capote Tô pra que o peru bulu bulu, e o galo corococó, e a galinha có E o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha uma cabra E a cabra meia e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote Tô pra que o peru bulu bulu e o galo coroca E a galinha cor e o pintinho pio E o pintinho pio e o pintinho pio Lá em casa tinha um bode E o bode pé A cabra meia e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote Tô pra que o peru bulu bulu e o galo coroca E a galinha cor e o pintinho pio E o pintinho pio e o pintinho pio E o pintinho pio Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca e a vaca mó, o bode pé, a cabra mé e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote, sopra que o peru bulu bulu e o galo coroa coi E a galinha có e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Lá em casa tinha um boi, lá em casa tinha um boi e o boi A vaca mó, o bode pé, a cabra mé e o cachorro ao ao O gato minhau e o capote, sopra que o peru bulu bulu e o galo coroa coi E a galinha é choisinha E o pentinho pilo E o pentinho pilo Lá em casa tinha uma moça Lá em casa tinha uma moça E a moça a Lá em casa tinha um viado Lá em casa tinha o viado E o veado, ai, ai, a moça, ó, o boi, mu, a vaca, mó, o bode, pé e a cabra, mé e o cachorro, au, au, o gato, minhau e o capote O braque, o peru, bulu, bulu e o galo, coro, coro, coro e a galinha, dó, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu, e o pintinho, piu